Olá você amante do futebol alternativo, sejam todos bem-vindos para mais uma excelente transmissão para você, é Belarus na tela, é o belourão na MFTV, a MFTV é casa do futebol alternativo trazendo Shakta Soligorsky e Dínamo Brest, e aí já estou interrompido pelo lindíssimo hino de Belarus, já volto A MFTV é um bom dia, e aí já estou interrompido pelo lindíssimo hino de Belarus, já volto E aí o aplauso da torcida, em bom número aqui no Stratel Stadium, em Soligorsky, Belarus para você primeiro colocado, Shakta Soligorsky com 40 pontos, olha a imagem do drone meus amigos, que espetáculo enquanto você vê a escalação do Shakta na sua terra, eu espero que a nossa parte técnica seja no mesmo momento inclusive, mas você tem a escalação que daqui a pouco a gente passa para você do Shakta, enquanto isso você vê que tem um drone lá, espetacular quem apita a partida é o DNR Shebar 9 e depois a escalação do Dínamo Brest e o pessoal com música, tudo espetáculo isso para dar strike no YouTube é uma beleza, que delícia como eu falava, o Shakta tem 40 pontos, 20 jogos, o Dínamo Brest é o sétimo com 18 jogos e 29 pontos Arthur Cartalian e José Walter estão comigo nessa partida de hoje, Arthur Cartalian nos comentários e a Walter nas interações, você vê aí o grito de guerra entre a torcida, com a torcida do Brest e os jogadores Arthur Cartalian, sua expectativa para esse jogo de Shakta e Dínamo Brest? Espera um bom jogo, o Shakta e Soligorski quer se consolidar na liderança está indo rumo ao título não quer ser vice esse ano por outro lado, o Dínamo Brest tem o nosso querido Pavel Savitsky esperamos que ele saia do banco e faça um grande jogo que nem a gente está acostumado aqui na MFTV quando o Savitsky desfila nos gramados de Belarus Zé Walter nas interações, quem é que foi o primeiro hoje, Zé? não entendi a piadinha, Alain, mas muito boa tarde a todos os amigos aí o primeiro é comentar, Zé Walter ainda não entendi, mas tudo bem é isso aí, grande jogo hoje parece o Europa League, um campeonato importante olha só essas qualidades de imagem até o jogo começar, né? olha só, rapaz imagem eles pegaram um drone, contrataram do nosso amigo o Sergei dos Drones e aí estão mostrando que se botar de cima assim, acabou comigo, né? vai ser o FM jogando no 3D começa a partida, já sincroniza com a minha parte técnica em 8, 9, 10 11, 12 13 ok, ok, ok 18, 19, 20 e aí vamos lá já sincronizado diretamente com Bielorrússia e trazendo pra você você viu que tem imagem de drone hoje tem imagem de drone bonito drone, rapaz que coisa bonita a imagem e com esse fim de tarde lá em Belarus já vamos chegando aí com o pôr do sol teremos sol no primeiro tempo e a falta dele no segundo as torcidas inclusive ficam lá no mesmo espaço primeira bola vai chegando vai chegando tranquilinha por Gnatovic fazer a defesa não é um bom goleiro Gnatovic falhou no último jogo tá machucado o goleiro titular então Gnatovic foi para o gol da equipe do Dinamo Breast aproveito pra passar a escalação da equipe do Shakhtar Soligoski pra você goleiro o número 30 Gutor a linha defensiva com 20 Savico Kartacevic é o 4 e Antic é o 5 no meio campo Burko é o número 6 e Xaboev esse é muito fera camisa 7 um pouco mais avançado Seleiva é o 8 e o Soknitov é o número 17 lá na frente Gnatovic 28 Podstrelov 19 e o Arkipov é o número 68 é isso mesmo que você ouviu vai chegando pela primeira vez o Podstrelov já vem atirado da zaga vamos só aguardar pra ver se vai ter algum lance de ataque pra gente trazer também a escalação do Dinamo Breast pra você rola a bola no meio campo rolando um pouco mais pra trás trabalhando até a linha defensiva vem chegando o Shakhtar pela primeira vez o Juizão não quis o Denis não marcou a falta e aí vai puxar o contra-ataque a equipe do Dinamo Breast agora sim a falta tá marcada e aproveito pra trazer pra vocês a escalação do Breast com o Ignatovic o goleiro número 1 a linha defensiva com o Veretilo 21 pra Vovlex número 22 Kacharidi número 34 e o Perechinho 5 meio campo com Kisliak o 15 Noioc 19 Gordechuk o 62 Milivski o Face vai chegar lá tem um toque pra trás mas vai tirar a zaga não vai olha o Tiver chegando eu ia falar o nome dele falei Milivski ia chegar no 32 David Tiver e é ele que chegava com muito perigo pra já bater pro gol e botar pra fora e lá na frente o gigante de Belarus que se é comendado aí pelo Kovalchuk o gigante de Belarus número 15 Denis Laptev mudou de número né é 51 o número dele o número tá aparecendo 15 talvez ele tenha mudado pra alguém vamos já acompanhar quando a gente tiver imagens do nosso querido gigante primeiro lance já chegou Arthur sim o Tiver Tué não sei como se pronuncia o nome dele chegou bem perdeu o gol né foi uma jogada que aos trânsito de barranco o Dinamo Brecht conseguiu chegar vemos aí que o Dinamo Brecht não vai ser presa fácil pro líder da competição mesmo jogando em casa com apoio de sua torcida Dinamo Brecht não é bobo e o Tiver perdeu uma chance que não poderia perder o Tiver que é um jogador que era do Energetic mais um que saiu da barca do Energetic junto com esse daí que tomou a falta agora um joga de um lado outro joga do outro quem tomou a falta você viu o Camisa 7 e o Xabo Ev também era do Energetic então dois armadores do time o Tiver e o Xabo Ev foram embora vamos assumir que seja Tiver e a gente vai quando tiver até o final né pra gente saber quem é um jogador também não sei se a pronúncia é essa mas vamos assim o que é bonito de falar é legal 3 minutos e 50 chegamos agora na falta perigosa o Xabo Ev bate bem na bola mesmo sendo de longe pode levar perigo para o arqueiro da equipe do Brecht que não é um bom goleiro já aviso novamente podemos ter perigo aí o Sergei Ignatovic teve falhas horríveis no último jogo quando entrou quando entrou no lugar do goleiro titular que se machucou quem vai para a cobrança é a camiseta 10 nas costas na verdade não era 10 porque não tem 10 no time né então era o 10 mas vamos acompanhar para ver quem era o cidadão ali vem a batida de longe vai embora lá com as crianças que correm atrás da bola lépidas e fogosas já temos algum algum comentário Zé Walter temos sim temos bastante galera acompanhando muito obrigado todo mundo que está acompanhando até aqui se for possível dar o like já estamos com 44 likes e mais de 120 pessoas acompanhando sempre aquela galera o Thiago Godoy o Renato Cardoso o Léo Silva dando boa tarde por aqui o Aleph está dizendo aqui que vai comer alguma coisa por aqui tomara que não seja eu futebol em agosto segura que vem que o Brasileiro escanteia o lance perigoso tira a zaga ainda vai sobrando lá dentro da área a equipe do Chaco está suligós que ainda tenta um ataque ofensivo vem um carrinho a bola fica para a lateral completa Zé então toda a galera aqui o Guilherme Batista nosso comentarista é muito dedicado ele sai de uma transmissão e já está acompanhando o resto aqui o Gabriel está falando aqui trabalho escravo infantil na Bielorússia denuncia já está denunciado o Everton o Juca Cajuru bastante gente acompanhando aqui a Lange com o estádio lotado aqui no Struffle Stadium torcida do Brecht está lá torcida do Shakhtar aqui em Soligorsk também muito interessante o jogo de hoje vai pintar a bola na área um lance mais um lance perigoso para a equipe do Shakhtar Soligorsk quem cobrou a falta foi o 20 não era o 10 não eu só errei por 10 números está tudo bem esse é Shaboev esse rostinho todo mundo já conhece um baita jogador vai botar a bola na área um lance perigoso direto nas mãos do Gnatovich que não tem problema nenhum em segurar a bola isso aqui chutou completamente errado já ficou nos pés do Guto o goleiro da equipe do Shakhtar Soligorsk o ginásio o ginásio não o estádio interessante o pessoal fica na vai ver o primeiro tempo aí com o Sol na cara e aí o segundo tempo o pessoal vai conseguir acompanhar melhor o jogo e aí fica tudo muito amarelo o Sol deixa tudo mais amarelo a camisa do Shakhtar é amarela o bancário é amarela é um espetáculo chegando a equipe do Shakhtar Soligorsk trabalhando lá pela lateral com o Shaboev tentou ali o toque com o Gnatovich não conseguiu ainda vem trabalhando agora o toque um pouco mais atrás Antik vem um chute para dentro da área de cabeça ela vai embora ela vai embora passa sobre o gol o Ashipov quem colocou a cabeça por cima do gol do goleiro o Gnatovich e tem que ter jogador de aniversário hoje na equipe do Dinamo Brecht parabéns aí para o camisa 15 Sergei Kizliak meio campista que está completando mais uma volta em torno ao Sol o nosso amigo lá deve continuar para 51 tá ô Arthur é com você Arthur informação lá em Soligorsk agora são 8 horas 24 graus Celsius uma noite quente na Bela Rússia é normalmente mais ou menos umas 9 e pouquinho devem estar começando a sair o sol essa época do ano o sol realmente sai bastante tarde lá nessa região da Europa para quem ainda está perdido e não sabe quem está jogando o time de amarelo e preto é o Shakhtar Soligoski líder do campeonato e o time com tons de azul é a equipe do Dinamo Brecht Dinamo Brecht na sétima posição mais 18 jogos apenas então precisa vencer hoje você ainda pensa em beliscar o líder o Dinamo Brecht que é o atual campeão de Belarus desbancou a máquina Bate Borissov que talvez não está batendo em mais ninguém tentou a jogada pela lateral se jogou na bola o Chachivico e ela vai pela lateral aí um detalhe para você é o Alexander Guttor capitão dessa equipe do Shakhtar Soligoski a organizada do Shakhtar está lá pulando na arquibancada o que você escuta de fundo até vou confirmar que a minha parte técnica está vazando áudio não é a parte técnica para áudio natural é isso aí então o pessoal está lá você está escutando a charanga de Shakhtar do Shakhtar Soligoski super famosa no Google é só botar botaram as organizadas uma num lado e outra na outra tipo criança arruma briga bota uma em cada canto da arquibancada para não brigar comece de jogo vamos se aproximando dez minutos o que você pode falar do jogo até agora atua Catalhã bom está um jogo bem estudado está meio igual para igual vai chegando vai chegando o gigante Laptev dominou ainda vai para cima da marcação os trancos e barrancos ele faz o cruzamento tem o desvio não tem vai passando por todo mundo o que o Juzzi vai marcar vai marcar o que? vai levantar o cartão amarelo? vai marcar a falta? eu não juro que eu não entendi vamos esperar ele simplesmente botou a mão vamos acompanhar agora sim vamos ver o replay vamos ver o que vai marcar o Laptev vai chegar até a linha de fundo vai fazer o cruzamento tem um desvio sim mas o Juzzi levantou ali o cartão para alguém o Noyok está aí caído no chão eu começo a me preocupar quando começo a conhecer os jogadores de Belarus pelo rosto o Arthur Cartagena não eu concordo é um motivo preocupante mas o jogo por enquanto está truncado é o se tiver perdeu aquela chance que não poderia ter perdido vamos ver agora na bola parada no escanteio se o Desmobrest consegue alguma coisa mas por enquanto ninguém melhor que ninguém está um jogo bem parecido com o Derby de ontem ruim você quer dizer Kisliak vai bater o escanteio vamos ver lance perigoso na área bola parada é sempre muito perigosa para a equipe do Dinamo Breast Kisliak é um bom cobrador coloca na área quem é que sobe tira a zaga vê um rebote olha o chute vai passando passa muito perto do gol todo mundo ficou olhando inclusive o Laptev e o goleirão Guttor e ela vai embora pela linha de fundo chegou mas teve mais uma chance Arthur Cartelinha e a equipe do Breast do jogo sim Dinamo Breast mesmo não sendo líder jogando fora de casa teve as duas grandes ações do jogo agora a gente viu sua última jogada teve a jogada do TV vamos ver Dinamo Breast por enquanto merece mais o gol mais próximo de como diz o nosso amigo Leonardo Lustosa balançar as redes adversárias vem o Shakhtar Soligorsk Antik para cima da marcação passa o pé na bola tentou tocar para o meio vem um corte do Kisliak e ela sai na lateral você participa conosco colaborando com a MFTV através do Super Chat de destaque é o seu comentário vai ser lido hoje naquele estilo que você já conhece de Arthur Cartelinha que deu aí ou criou um bordão para o nosso querido Super Chat e lembrando hoje como o nosso jogo tem mais tempo três Super Chats tem música no final do jogo então vamos lá rola um pouco mais atrás vem chegando a equipe do Shakhtar chuta de longe ela vai embora sem noção sem direção vai pela linha de fundo tranquilo para o Gnatovich colocar em campo depois do chute do Sotinikov uma outra coisa importante também para você que está acompanhando é participar da Liga do Cartola faça o meu favor vamos lá participar da resenha totalmente excelente com os membros da MFTV e participe porque tem prêmios tem prêmios primeiro colocado por exemplo ganha 50% do valor arrecadado e já está interessante já está bem interessante o valor se quiser mais detalhes pode me chamar no WhatsApp não agora depois do jogo obviamente e também acessar já o formulário que está lá no nosso link na descrição tem um formulário para você preencher para depois entrar em contato comigo e tudo mais participar da Liga do Cartola e vencer Leonardo Lustosa mas é fácil só vai escalar palmeirense é pois é é aquela coisa né primeira rodada não vai escalar ninguém vai Arthur o Gabriel R mandou uma gorjetinha e falou para ajudar o Arthur a pagar pelos diversos anjos dos quais ele usufrui os serviços isso é fake news não não usufrui os serviços pagos nenhum tipo nenhum tipo serviços pagos não falta marcada aquele cartão amarelo que foi dado foi dado para o Guttor que reclamou e esse agora é o segundo amarelo na partida o juizão gosta de um amarelo que se amarra com menos de 15 minutos já temos dois amarelos o pessoal das apostas do cartão amarelo aí ó fica atento que hoje é o dia de ganhar Jundin vamos ver o replay vamos ver a chegada do Tiver se o câmera pegar pegou pegou feio em Arthur em câmera lenta tem que expulsar em câmera lenta tem que prender o Tiver porque toda jogada em câmera lenta tem que prender o jogador ficou bem bem difícil foi um lance bem feio do Tiver vem chegando o Shakta Soligorski trabalhando a bola com o Seleiva o cruzamento no primeiro pau pulou na bola o Gnatovich faz a defesa é Lisboa a transmissão o nome a grafia que eles traduzem o nome do Tiver ele é Teveco né mas mas a gente tem aqui a grafia original porque o Tiver ele é um jogador liberiano e aí leva aí a grafia inglesa né da da Libéria então por isso que é T-W-E-H o nome do Tiver camisa 32 agora jogador do Dinamo Brecht nessas mudanças malucas que ninguém entende nada em Belarus um jogador joga 15 jogos por um time e depois segundo turno vai jogar por outro espetáculo replay daquele cruzamento do Seleiva como o Gnatovich pulou na bola fazendo a defesa um dos lances mais importantes do Shakhtar até agora por isso né Arthur por isso que o pessoal da transmissão mostrou várias vezes exato grande chegada por isso que está mostrando várias vezes não teve muita coisa além disso no jogo o pessoal já começa a fazer o anglomero lá na fila do lanche lá naquela casinha branca lá atrás do gol amarela lá atrás do gol do Gnatovich uma casinha de lanches ali o pessoal já está lá fazendo uma fila piorando por jogo isso é estádio raiz parece jogo no Brasil a comparação seria aí os estádios de alguns clubes amadores ou de divisões inferiores que o pessoal vai com a família toda ia né que agora não vai mais ninguém mas antigamente a gente naquele antigo mundo onde a gente podia sair na rua o pessoal ia para os estádios com a família toda cachorro papagaio periquito e aí tinha o pessoal vendendo pipoca vendendo cachorro quente da salsicha tinha três dias que estava na panela é isso é o futebol brasileiro que saudade né minha filha joga para frente o chaco da Soligorsky fala Zé vamos lá com algumas interações o Matheus Amores falou o seguinte eu sou especialista em miojo eu acho que isso explica muita coisa o José Júlio está falando a broderagem não é usufrute é amizade o Gabriel R está falando aqui já dá para fazer um miojo romântico para a morena deixa eu ver aqui o Arthur falou que estava decepcionado com o pódio dinossauro que falou que estava torcendo para o Palmeiras deixa eu ver o que mais temos por aqui é isso aí por enquanto esses são os comentários pedi para todo mundo curtir aí a nossa live compartilhar e nos ajudar a chegar aos 4.700 inscritos o dinossauro aí não pode aí não pode pessoal aproveita o seguinte já manda o link do jogo para todo mundo já pede para curtir para compartilhar porque nós vamos chegar aos 5.000 inscritos nesse final de semana que tem jogo para caramba para você começando quinta-feira vamos até sábado porque domingo é eleição lá em Belarus por isso que não tem jogo e também é dia dos pais no Brasil então vai todo mundo ficar em casa bonitinho folguinha e não vamos fazer jogo no domingo é uma folga fazia tempo que não tinha uma folga domingo é domingo vai ser ressaca moral para alguns e ressaca para outros né que vão acompanhar o derbe faz bastante sentido e domingo é dia de sofrer pelo cartola né aquele jogador que você botou de capitão vai ser expulso olha o Noio aquele chute de longe tem um desvio e o goleirão foi lá e deu um tapa na bola tudo errado pulou o Guto dava de conseguir encaixar ele deu um tapa na bola quase ele ainda levou mais perigo de um chute que parecia não ter perigo algum do Guto pulou mal na bola hein Arturo o goleirão Guto pulou mas o chute me pareceu ali uma folha seca veio com bastante efeito acho que ele pegou tudo errado na bola também goleiro não entendi parece eu quando precisa revezar vão no gol daí faz aquelas defesas secar e dá um tapa e dá rebote foi isso que o goleirão fez quase outro lance de perigo pro Dinamo Brecht o goleirão foi mal nessa Gordechuk Milipsky Tver Laptav tentou no meio Gordechuk aí teve um corte da zaga aí sobrou nas mãos do goleiro Alexander Guto goleiro camiseta 30 que tem 31 anos 1,90m aproveita que a bola saiu e faz o seguinte colabora com a MFTV através do superchat de destaque ao seu comentário aqui na MFTV a casa do futebol alternativo e ainda dá tempo últimos dias de entrar aí pra já disputar desde a primeira rodada da liga do cartola da MFTV ter mais chance de ganhar desde o começo é melhor não espera começar o campeonato pra entrar que você já começa aí com rodada de diferença então participe vá atrás corra atrás desse sonho pra ganhar um din-din no final do ano final do ano que vem né na verdade no começo do ano que vem vai ser um investimento futuro de boa longo prazo vem o cruzamento fica na zaga e é mais um lateral Veretilo é ele que vai ficar com a bola ali pra cobrar o lateral o Brecht precisa da vitória teve um tropeço contra os Lost na última rodada ó o New York vem o chute de novo cruzado passa na frente do Guttori vai pela linha lateral vem chutando mais vem chegando mais joga melhor o Brecht e o comentário de Arthur Cartagena exatamente o Dinamo Brecht mesmo fora de casa está melhor no jogo de hoje cria mais que o Shakhtar Sorigores que teve aquela chance que o Tvé teve aquele chute que o goleiro se estabanou tá melhor que o dos donos da casa mas vamos ver é um jogo bem disputado pode acontecer de tudo inclusive agora no lance vem chegando a equipe opa foi ao solo vamos ver se vão ter um replay caiu camiseta 19 Podrestrelovi e o o treinador da equipe do Brecht falou ali em alto e bom som todo mundo pôde ouvir ali não foi nada ele disse deu pra fazer a leitura labial do Kovalchuk já está chamando se machucou parece o camiseta 19 vamos acompanhar está entrando aí a equipe técnica vamos ver o replay vamos ver o replay nossos comentaristas já vão dar a opinião deles eita Lele e aí Arthur bom eu achei que ele adiantou muito a bola e quando percebeu o toque se jogou houve realmente o toque mas não sei se foi o suficiente uma calçada suficiente pra ele cair e sofrer o pênalti na minha opinião ele adiantou muito a bola percebeu que perdeu a jogada sentiu o toque caiu eu não marcaria a penalidade pra você Zé eu também não marcaria não acho que ele se aproveitou ali fez uma ceninha ele já estava o jogador ali não tinha como talvez não fazer o pênalti já que ele estava na frente dele mas enfim eu não daria nem o juiz ninguém deu o pênalti não foi concedido continuamos com 0x0 no placar também não deram uma hora pra ele tá tudo bem deu choque apenas o juizão e a bola já está em jogo novamente para Shakhtar Solygotsky Dinamo Brecht é o belourão na EMF TV vem caminhando no meio campo a equipe do Dinamo Brecht Dretilo Kisliak aí o Milipsky veio aqui buscar trabalhou a bola com Cacherid e aí ela sai pela lateral fala Zé o Gui Pá de Jesus falou o seguinte salve aí Alan irmão gêmeo da namorada da minha prima kkkk é verdade pior que é parecido mesmo cidadão bonito né eu olhei pra ele falei cara bonito não sei porquê segura um pouquinho vem chegando o Shakhtar pra cima da marcação o lance perigoso finta pra um lado finta pro outro cruzamento pra dentro da área pro Dostelov tem o domínio ainda voltar nele Dostelov agora cruzamento vem no segundo pau o Ishaboev foi embora pela linha de fundo e todo mundo pode respirar aliviado porque ia ser um golaço do Ishaboev mas ela subiu demais Arthur Cartelian chegou pela primeira vez realmente pra fazer um gol a equipe do Shakhtar Soligorsky com 24 minutos exato demorou mas a equipe dona da casa conseguiu chegar o camisa 7 pegou muito embaixo na bola a bola subiu fez um respeito exponencial fez o isolamento vertical e a bola subiu 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 foi parar lá na Rússia segue 0 a 0 perigo é eles não identificar o ataque e achar que é um período de guerra vamos ter paciência não foi nada apenas a bola do Shaboev que é do o Bequistão então a bagunça tá bonita ali Alain Oi fala Zé temos quase 300 pessoas acompanhando nossa live mas só 80 likes vamos curtir nosso vídeo vamos tentar chegar a 100 é vamos lá parte steep dê o seu like dê o seu like pelo menos pra gente estamos com 300 pelo menos no primeiro tempo chegar a uns 200 likes é só apertar um botão e ajuda bastante a gente pra gente ter um índice cada vez melhor estádio lotadinho lotadinho as arquibancadas um público muito bom aqui em Sorigorsk veio praticamente a cidade inteira seliava toca a bola no meio campo seliava domina de novo trabalha girando a bola voltou no zagueirão sashiko vai tentando chegar a equipe do Shakhtar Soligorsk a marcação do Brest é boa é boa porque aí consegue tocar na bola consegue atrapalhar a progressão da equipe do Shakhtar xaboev faz o lançamento antigo pro meio vai passando vai sobrando a bola ali passa por todo mundo ninguém chuta e tira a zaga a bola fica pedindo me chuta me chuta e ninguém dá nela olha o Antique botou na área a bola vai sobrando ainda dentro da pequena área se vai o chute em cima do goleiro Ignatovic era pra colocar lá dentro pensou demais o Ivanovic deu o chute em cima do goleirão e ela explodiu foi embora pela linha lateral chegou de novo o Shakhtar tá tudo equilibrado agora hein Arthur exatamente Alan o goleirão que você tanto criticou agora foi bem nessa jogada você falou que ele era ruim agora recebendo acho que explodiu na cabeça dele na verdade a bola eu ia falar que a bola bateu nele mas tudo bem agora que eu vi depois de ele sendo atendido tal realmente bateu na cabeça dele mas isso aí goleiro bom tem que ter sorte segue 0x0 em Sodgorsk o Arkhipov bateu pro gol importante é que ela não entrou não importa como o goleiro tá ali pra isso botar o corpo na frente da bola mesmo o importante é não entrar a equipe do Shakhtar vem pra cima que é o primeiro gol nesse primeiro tempo vem o lançamento pra dentro da área o lance ainda é perigoso saiu o Gnatovic ficou com ela aí ele fez um achou que ia lançar mas aí a marcação do Antic já tava pressionando ele vai rolar a bola no setor defensivo da equipe do Dinamo o Brecht com 0x0 no Pacarma jogo interessante os dois times já chegaram tá muito interessante o jogo é o líder é o líder que segue vencer abre ainda mais vantagem vai consolidando o caminho ao título Antic bola dentro da área e Chabuev de cabeça mas não conseguiu de fato cabecear a bola acabou batendo na cabeça dele e saindo pela linha de fundo mais um ataque da equipe do Shakhtar Soligorsky interação Zé Walter vamos lá então com algumas interações toda a galera comentando bastante aqui na nossa live o Miltinho Prudente tá por aqui grande salve pro Miltinho um dos nossos fãs preferidos os nossos moderadores aqui Matheus Amores e Guilherme Batista dando várias dicas de dieta aqui pro pessoal o Anderson Azevedo falando que o Miltinho é uma lenda da MFTV com certeza é sim deixa eu ver quem mais tá por aqui essa galera de sempre Matheus Amores o José o Júlio toda a galera aí só informando pro pessoal que aquele cartão que eu havia informado do Guto não existiu foi apenas um bug que apareceu no nome do Camisa 30 aqui na nossa querida sofá coisas que a gente tá acostumado trabalha a bola no meu campo a equipe do Shakhtar Soligorsky tá indo a 41 pontos 41 pontos o Arthur hoje é um jogo pra consolidar de fato e abrir ainda mais vantagem pra cima do Breast é sim pera você diz o Shakhtar Soligorsky pra cima do Bat por Isov né é não mas digamos é porque o Breast tá com jogamento né então assim abre uma vantagem ainda maior que elimina qualquer chance do Breast chegar né mas 11 pontos já é uma diferença absurda já né 11 pontos já é muito difícil de tirar acho que a briga do do Dinamo Breast tem que ser até o Demangrod e tal mas o Shakhtar é muito complicado de tirar essa diferença acho que o Shakhtar tem que pensar em eliminar bate por Isov né tem que ganhar pra tirar o bate por Isov da disputa vem chegando a equipe do Shakhtar o chute de longe e Grinatovich a bola queima ele consegue em duas vezes fazer a defesa batida veio de longe a batida do Sotinikov o Noyok pulou ali o Noyok pulou ali foi enganado viu como a bola a bola tem um pouco de dificuldade o Grinatovich o pessoal tem que chutar de longe é a dica pro goleiro do Breast lembrando que ele é goleiro reserva ele começou a temporada logo em seguida perdeu a posição se machucou no último jogo contra os Lost o goleiro titular e aí o Grinatovich foi pro gol tomou dois gols e aí derrota da equipe do Dinamo Breast e agora vai pra campo realmente a lesão foi um pouquinho mais grave do goleiro titular quem não joga hoje também o Gabi Kik o zagueirão tá no banco Bikov também tá no banco o Savitsky também tá no banco fez algumas mudanças a equipe do Dinamo Breast que agora vai colocar a bola na área Noyok no primeiro pau tira a zaga sobrou de novo Noyok aí em vez de dominar detentor de cabeça devolveu pro zagueiro e agora vai puxar o contra-ataque contra-ataque perigoso da equipe do Shakhtar Noyok embaixo e aí o Juizão vai dar amarelo sinceramente nem falta eu achei Arthur Cartaglia Concordo acompanho o relator também não achei nem falta o Juizão se a Tabanó agora Cartaglia Amarelo camisa 19 Noyok pessoal que tá tá chegando aí que tava acompanhando a transmissão internacional sejam todos bem-vindos comentem aqui também a MFTV a MFTV a casa do futebol alternativo os jogos do Belorão é aqui conosco em português vai ter jogo ainda mais jogos amanhã sexta-feira jogos no sábado também tudo em português com a narração totalmente excelente de vários colegas além de esse que vos fala Langueira ainda temos Leonardo Lustosa Edu Ventura o Zé Walter também vai na raiz final de semana tem Saulo Marcel voltando esse final de semana aos microfones da MFTV final de semana tá divertidíssimo pra você que gosta do futebol alternativo com esses jogos totalmente excelentes Milibes que tentou a jogada opa saiu com estilo o zagueirão falta marcada falta do gigante laptev opa parou a câmera ficou no replay e aí não vimos o lance mas estava impedido é o que marcou a arbitragem o pessoal lá da arquibancada do Bresta tá seguindo o isolamento social aí ó detalhe pra você aí a câmera mostrou eles ficaram avergonhados e pararam né necessariamente a gente percebeu isso o Ignatovich vai colocar a bola em campo com 33 de jogo 0x0 chegou aí com mais perigo a equipe do Shakhtar Soligorski mas a equipe do Dinamo Breve também apareceu lá no ataque e também chutou para o gol do goleiro Guttor tentou jogar de capital desse jeito se a bola estava dominada tentou ataque rápido e perdeu Tver vai trabalhar a bola lá com o Rodechuk era o Penechim Penechim lá camisa 5 perdeu a bola mais um contra-ataque aí aquele perde e ganha do cansaço chegou 30 minutos parece que o pessoal dá uma cansada Exatamente o pior ainda que assim está de noite e está um calor do caramba lá em Belarus então o cansaço deve estar batendo normal vamos ver tomara que no segundo tempo depois do intervalo eles voltem descansados e consigam jogar mais jogar com mais intensidade Interação Zé Volter Vamos lá então o Matheus Yang está por aqui o Daniel Colli falou o seguinte me coloca aí que eu resolvo o jogo vamos assistir a Champions League na MFTV Deus te ouça meu amigo Leonardo Lustosa está por aqui pedindo like aliás chegamos aos 100 likes muito obrigado pessoal agora vamos tentar chegar aos 200 tem mais de 300 e você apoia esse trabalho maravilhoso que nós fazemos aqui na MFTV deixa eu ver quem mais está por aqui o Kinglon está dando um salto segura meu chute de longe vai 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 que daqui é daquele jeito Zé vai segue o Kinglon está mandando um salve por aqui o Sebastián Avelino está falando belurão é só emoção o Boss Play está falando o Lukaku é o Ribamar belga o Sebastián Avelino está falando o seguinte vem aí a hashtag UCL na MFTV é possível meu amigo é possível vamos acreditar né e por enquanto é isso meu amigo Alangiar é isso porque vem o escanteio do Xabuev no primeiro pau tem um corte vai sobrar de novo para o Xabuev para mais um escanteio o pessoal da transmissão internacional apareceu por aqui Daniel Cole seja bem-vindo estava vendo você aqui na transmissão internacional falando da MFTV obrigado obrigado pelo auxílio do pessoal que vai lá na transmissão internacional captura novos brasileiros para acompanhar o Romário de Bela Luz apareceu também ali camisa 10 você não sabe quem é Milivski o homem que só faz gol de bico graças a o Dinamo Brecht um time de estrelas que conta também com o Laptev o 51 que é o gigante de Belarus o homem mais alto do mundo vem bola na área vem escanteio de Gorsky fez um opa deu briga dentro da área o que o Denis vai fazer? vai contemporizar normal Denis só dá amarelo em falta em discussão Denis não dá amarelo já sabemos conhecemos de longa data o Denis serei a reformação Arthur porque vai pintar bola na área é um lance extremamente perigoso escanteio é sempre perigoso vem a equipe do Shakhtar no segundo vai Arthur é eu vi esse lance foi bem perigoso mesmo o Denis Laptev tem 1,94 ele tem 29 anos de idade ele é titular da seleção de Belarus já jogou aí nas eliminatórias para a Eurocopa jogou contra Alemanha Holanda e tudo mais como titular bota a bola na área que o gigante cabeceia é isso aí Laptev é o nome dele é o 51 e o pior o pior Arthur é que ele é um bom jogador por incrível que pareça bom assim né estilo Belarus vamos combinar o Shakhtar o Antic conseguiu boa jogada e aí não conseguiu chegar nela o Podestrelov ela fica pela linha lateral mais uma vez o pé do Podestrelov ele sentiu né desde aquele lance do possível pênalti o placar está lá 40 minutos quase igual o placar da transmissão está meio atrasadinho os dois mas está lá o Arthur é permitido mostrar tempo de jogo para os jogadores em campo Arthur Cataliano eu regra porque tem diversos estados que tem acho que talvez seja até país por país né porque eu já vi jogo da seleção brasileira com o tempo de jogo na Arena Corinthians mostra o tempo de jogo aí na Bielorrusia também mostra o tempo de jogo se eu não me engano tem alguns times da Champions League também que usam acho que mudou a regra eu lembro que teve aquela polêmica na Copa de 2010 dos telões na África do Sul acho que mudou depois disso é é isso aí mesmo legal a gente saber disso olha aí vem a jogada interessante vamos seguir não tem jeito vamos seguir no meio no meio no meio no intervalo vendo que está dando algumas algumas travadas na nossa transmissão no intervalo a gente vai fazer uma parada técnica uma parada técnica para restabelecer a transmissão e a gente vai recomeçar para você para trazer todas as emoções dessa partida mas como já está acabando o primeiro tempo a gente vai tocar até o final do primeiro tempo e depois no intervalo a gente dá uma parada técnica restabelece o sinal diretamente lá com o Belarus para continuar trazendo as emoções aqui de Shakhtar Soligorsky e Dynamo Brecht para você domina o Milipsky tentou a jogada não deu certo a bola fica novamente com a equipe do Shakhtar Soligorsky mais uma falta marcada o Denis vamos ver se ele vai dar o cartão e o Milipsky veio reclamar com ele que teve a camisa puxada e aí o árbitro em vez de tomar providência mandou o Milipsky embora e falou vai trocar de camiseta agora tu não pode jogar com camiseta rasgada é o que disse o juiz todo o nosso treinamento de leitura labial em russo para o campo vamos ver o replay replay da falta do Veretilo em cima do Archiprov ele chamou o Milipsky chamou o camiseta a 5 também para conversar o Antik ele falou o tempo está correndo vale a trocada de camiseta é o que disse o árbitro e o Milipsky não está afim quer jogar com essa camiseta rasgada até o final não quer trocar de camiseta 44 vai acabar o primeiro tempo em breve o Antik botou na área tira a zaga ainda está lá dentro sobra aí para a equipe do Jakta Soligorsky vem fazer o cruzamento ainda tem a chance e o Juizão marcou o impedimento com 44 quem jogou melhor no primeiro tempo Arthur Cartaglia bom na primeira metade para mim o Dinamo Brecht jogou melhor atuou bem mas depois ali a partir dos 20 21 o Shakta Soligorsky fez seu papel de líder e deu as sérias do jogo mesmo assim não conseguiu fazer o gol espero uma atuação melhor das duas equipes na volta do intervalo dois minutos de acréscimo nesse intervalo de jogo Shakta 0 Dinamo Brecht 0 resultado quem está adorando isso é o Bat Purisov que ainda joga na rodada hoje mais cedo o Belchina venceu o Slush por 4 a 2 Belchina saiu da última posição do campeonato mas ainda tem uma situação muito complicada para jogos fez a pressão conseguiu ganhar o lateral o Milivski já vai a cobrança no Laptev tentou para cima da marcação tirou a zaga talvez o último lance de jogo próximo da torcida todo mundo joga mais teve um carrinho bonito ali e a bola sai novamente pela lateral já com 1 minuto e 30 passados Sotinikov tocou no meio para ele lançar lá na lateral vem chegando o Shakta Seleiva e Tchaboev faz o lançamento Antic deu o chute para o gol tem um corte do Veretilo e ela sai pela lateral sai pela linha de fundo sai pela linha de fundo é escanteio o último lance torcida canta o nome do Tchaboev bota na área tira a zaga no primeiro pau e o Juzão apita e finaliza esse primeiro tempo de jogo de Shakta Sorigorsk o o o Tchau.